Aí um abraço do Largado e toda a galera de Anapos curtindo as melhores aí Falou do Largado, um abraço também ao Guilherme aí Botando pressão nos cargueiros aí no tapetão caipê Falou Guilherme, um abraço aí Tudo bom Então Guilherme, peça num cabo que fica metido e exibido E na puriçoca de cinco marchas, foguinho lá atrás Ah, a traseira ribada até umas horas E aí galera que o pequeno Guilherme botando pressão nos cargueiros aí das Anapos Falou do Guilherme, um abraço aí É o pequeno Guilherme aí Mais um caba que nasceu com sangue de chofé É, daqui uns tempos aí tirar as cartas e apavorar a nave também Igual a galera, o Largado, Briguinho, Gladiador, Cenourinha, Profeta Daqui uns tempos o pequeno Guilherme no meio do povo aí também É, cargule, o caba que vai andar com os braços abertos e rolando a pano É, cargule, o caba que vai andar com os braços abertos e rolando a pano É, cargule, o caba que vai andar com os braços abertos e rolando a pano É, cargule, o caba que vai andar com os braços abertos e rolando a pano Falou Guilherme, o Largado aí O pai do Guilherme já arrumou um QRA pra ele Vai ser o grande freada, é É, é o QRA de freada aí Já tá batizado, meu patrão Um abraço aí Não é Guilherme pra não, agora é freada aí Cê tá doido É, cargule, o caba que vai andar com os braços abertos e rolando a pano É, cargule, o caba que vai andar com os braços e rolando a pano É, cargule, o caba que vai andar com os braços abertos e rolando a pano Não quero mais viver sozinho sem o seu carinho, sem o beijo seu Sou capaz de fazer loucura, de ir às alturas e pedir pra Deus Hoje eu sei que fiz tudo errado, mas não precisava judiar assim O meu peito anda machucado, quero ser curado, tenha dó de mim Vê se me entende que eu já tô doente e meu remédio é seu amor Vou desesperar sem o seu abraço, volta pra mim por favor Imploro, eu te quero um dia, espero ter você comigo aqui de novo Choro, sem você por perto pra mim tudo é deserto, sem você eu morro Imploro, eu te quero um dia, espero ter você comigo aqui de novo Choro, sem você por perto pra mim tudo é deserto, sem você eu morro Nós também estamos com o nosso amigo DJ Djalma, um grande abraço Não quero mais viver sozinho sem o seu carinho, sem o beijo seu Sou capaz de fazer loucura, de ir às alturas e pedir pra Deus Hoje eu sei que fiz tudo errado, mas não precisava judiar assim O meu peito anda machucado, quero ser curado, tenha dó de mim Vê se me entende que eu já tô doente e meu remédio é seu amor Vou desesperar sem o seu abraço, volta pra mim por favor Imploro, eu te quero um dia, espero ter você comigo aqui de novo Choro, sem você por perto pra mim tudo é deserto, sem você eu morro Imploro, eu te quero um dia, espero ter você comigo aqui de novo Choro, sem você por perto pra mim tudo é deserto, sem você eu morro Imploro, eu te quero um dia, espero ter você comigo aqui de novo Choro, sem você por perto pra mim tudo é deserto, sem você eu morro